E aí galera do canal Compra Sem Medo, tudo bom com vocês? Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui um vídeo como que eu coloco a televisão pra tocar na PCX 6500 ou qualquer caixa, tá? Pode ser qualquer caixa aí que vocês tiverem amplificada. Ou também ali no aparelho da NET, da Vivo, da Claro. Qualquer um que seja. Beleza? Então vamos lá. Então primeiro vou conectar na sua TV. Essa TV aqui lá é uma Samsung, tem de 2 polegadas. O modelo dela é o N32Z4, é um dos modelos que tinha em 2019. Se vocês forem olhar aqui o conector dela, vocês vão ver o seguinte. O que ela tem de conectores? Ela tem esses auxiliares aqui, né? Essas entradas de vídeo e de áudio, galera. Só que não são saídas de áudio e de vídeo, certo? São entradas. Quer dizer o quê? Que é pra você pegar um DVD, entendeu? Você pegar coisas do tipo e encaixar nela, certo? Não serve pra sair áudio dela. Não serve pra você tocar um pendrive nela e sair o áudio dela pra fora. É pra entrar o áudio nela. A única coisa que ela tem aqui pra sair áudio dela é esse conectorzinho aqui, ó, debaixo do HDMI, que é um conector de saída de áudio óptico. Beleza? Só que a PCX, ela funciona, nesse caso aqui, com P2. E tem algumas que funcionam com RCA, como é que faz? Aí, eu comprei esse adaptador aqui, ó, de áudio óptico, certo? Então, você compra no Mercado Livre, mais ou menos R$ 50,00. Você coloca ele na força, né? Na energia, com esse encaixe aqui. Ele vem com o carregadorzinho já e vem com esse cabo. Esse cabo aqui, ó, esse cabo aqui que eu encaixo. Então, esse cabo que eu encaixo aqui. Deixa eu só encaixar ele de novo. Tô com a mão só, é complicado. Esse cabo aqui é o mesmo cabo que vai lá na televisão. Então, ele entra aqui e aí ele sai, galera. RCA. Então, ele entrou o áudio óptico e saiu RCA. Esse cabozinho SA, esses dois cabozinhos na esquerda e direita, RCA, é o adaptador que eu comprei de RCA pra P2, que sai aqui na PCX. Ou sai em qualquer outra caixa. A maioria das caixas hoje, elas entram com P2. Então, você compra esse cabo aqui, é muito fácil de achar. Vou pagar R$ 10,00 nesse cabo. E aí, você consegue conectar seu RCA, com esse conversor, conectar na sede de áudio óptico que vai na TV. Certo? Aí funciona. Esse é um jeito. Ou se você tiver um aparelho da NET, né, coisa do tipo. Você pode ver que atrás deles, sempre tem um conector RCA. Ó. Tá vendo ali atrás? Esses dois redondinhos de cá, ó. Se eu não me engano, são eles. É, são eles mesmo. São saídas de áudio RCA. Então, tudo que passar aqui na aparelho da NET, eu posso conectar na televisão, o áudio vai pra televisão e o áudio também sai ali atrás. Aí, eu posso conectar a caixa e a televisão ao mesmo tempo. Se eu não quiser ouvir pela televisão, eu abaixo o som. Se eu não quiser ouvir pela caixa, eu desligo a caixa. Aí, ficam os dois ligados ao mesmo tempo. Não precisa ficar trocando o cabo, entendeu? E tá vendo esse lugar de pendrive aqui? Se eu encaixar o pendrive aqui, eu consigo dar play nos vídeos e músicas do pendrive também, dos filmes. Aí, eu posso ouvir filmes pelo meu aparelho da NET também, que estiverem no meu pendrive. Entendeu? E aí, se vocês não quiserem comprar um conversor de áudio óptico, se a sua televisão não tiver saída RCA, vocês podem colocar pelo aparelho da NET. Aí, nesse caso, vocês pegam esse cabo e colocam direto no aparelho da NET, da Vivo. Não precisa do conversor. Beleza? Bom, então é isso aí. Quando esse aparelho vir, ele vai vir com um plásticozinho na ponta, esse cabinho aqui. Aí, vocês tiram o plástico, senão ele não encaixa direito. Beleza? E é basicamente isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau.